Quem me vê cantando Pensa que todo o tempo foi só alegria E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina Que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo com as furadas dos espinhos E quantas vezes eu brinquei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer nesse caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia Renovava as promessas E me lembrava do que ele fez E palavras de conforto me diziam Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, sorrava pra você beber Lembra do maná do céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pinta teu pé, abençoado será Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Me salto, milho, abafo, e honro Dou e tiro, tenho, faço, mando, doce Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai confeder? Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisa teu pé, abençoado será Eu vou, eu vou, me exalto, humilho, abato e honro Dou e tiro, tenho, faço, mando, força, eu sou, eu sou Eu posso matar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, eu vou te abençoar